Aquele pique, rapaziada, como tinha prometido Aquela sequência embrasadinha Do bailão da Sou Simão Toda sexta-feira O pique é esse em queimado E vamo nessa, hein Padrão que foi uma freita achedora Agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí Aumenta as caixas Vale do São Simão, aqui no São Simão Vem mulher pro São Simão Brota no São Simão Vale do São Simão, aqui no São Simão Vem mulher pro São Simão Brota no São Simão Tá vendo, a ver Primeira vez Vai tomar no olho do seu cu Segunda vez Vai pra puta que pariu E terceira vez Vai sentar Vem mulher pro São Simão 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 O baile tá com ele O bagulho tá gostosão O baile tá com ele O bagulho tá gostosão Vai der, xerequinha Vai sobe, xerecão Vai der, xerequinha Vai sobe xereca, vai desce xereca, vai sobe xereca Cuidado com o bicho que o bicho te pega, não mexe feliz a gostando Ela vai xerecando na pica, na pica ela vai xerecando Ela vai xerecando, vai xerecando, vai xerecando Arrastando a xerequinha pra trocar do piranha Vai soltar das assanhas, pra cachorras e assanhas Embrazada de lança, pardada de maconha, pra cachorra, pra raivai Pra tirar essa sanha, embrazada de maconha, embrazada de lança Daqui pra frente é só couro sem falatório, vamo nesse hein Dom Simão, Dom Simão, Dom Simão, Dom Simão, Dom Simão Dom Simão, Dom Simão, Dom Simão, Dom Simão, Dom Simão Bem novinha fica mec, bem novinha fica mec Hoje tudo dá pro macaquinho com VTR por rique O bagulho aqui tá sério, começou Lá movimenta a xota gostosa em cima da pica Bem novinha fica mec, bem novinha fica mec Bem novinha fica mec Hoje tudo dá pro macaquinho com VTR por rique Hoje tudo dá pro macaquinho com VTR por rique Do baile do Uruguai a putaria tá demais Bota a mão no joelhinho, joga a xareca pra trás Vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai vai, vai Vai vai, 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 vai Bota a mão no joelhinho, joga a xareca pra trás . . . . . j чтобы rique Fica Mac, bem novinha, fica Mac, bem novinha, fica Mac Hoje tudo dá pro macaquinho com VT e porre que é Hoje tudo dá pro macaquinho com VT e porre que é O bagulho aqui tá sério, começou a pitoria Logo andar a xera, com 24 horas por dia A movimenta chata gostosa em cima da pina A movimenta chata gostosa em cima da pina Bem novinha, fica Mac, bem novinha, fica Mac Bem novinha, fica Mac, bem novinha, fica Mac Da puta, cadinho com VT e do IK Bale do Uruguai a putaria tá demais Bota mano no joelhinho Fomo nesse, faz de quatro Sensualizando, bote abaixo o esquerda caixa Bota mano no joelhinho Que ele pica, que ele pica Nem fontei na casa d'água Bail do São Simão Deita-feira na São Simão Ela arrasta o bucetão Cavadão na caixa d'água Ela joga na minha cancha Deita-feira na São Simão Ela arrasta o bucetão Cavadão na caixa d'água Ela joga na minha cancha Esca xereca quando vê o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Vá de mim, vá de mim Chula e chula Quero pica Vá de mim, vá de mim Chula e chula meu peito Tá sentando na pica De bola tão fazermão Tá sentando na pica De bola tão fazermão Agora fudei Ela brota a merda Foi merda, merda, merda O que? Ela brota a merda Vale do São Simão Vale do São Simão Vamos desça, vamos desça Vale do São Simão Vale do São Simão Aqui no São Simão Foi aqui no São Simão E eu te avistei doidona Foi aqui no São Simão E eu te avistei doidona Mamma, mamma, mamma no OV piranha Mamma, mamma no OV piranha Taco na tarate, taco na xanda, taco na xanda, taco na xanda, taco na xanda, taco na xanda Cê tá na pica piranha Vale do São Simão Vem mulher pro São Simão Vem mulher pro São Simão Vem mulher pro São Simão Vamos começar aquela sequência dos CRI Aqui na São Simão as piranha fica maluca Com a tropa do de mulher as piranha fica maluca Vale do São Simão Vai jogar essa bunda Vem mulher pro São Simão Vai jogar essa bunda Vai jogar essa bunda Vai jogar essa bunda DT 80 na reta IZT 20 na curva Papada São Simão Tota é piloto de pum 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 Não pega os CRI é na reta Não pega os CRI é na curva Vai jogar essa bunda Valeu São Simão, mas joga, sabunda Valeu São Simão, caralho Valeu São Simão, pode de merinho Pronta no São Simão Valeu São Simão Aqui na São Simão a piranha fica maluca Tá trampado de mulher a piranha fica maluca Valeu São Simão, mas joga, sabunda Plus pioga, 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 sabunda Tem na São Simão Tem na São Simão pra sentar pro simbolo A visão do complex, caralho é o paraíso De croque e rajada, de mulher acaba com mim Vai socar com força que hoje eu quero confir Se quatro jogam pro alto de lado acaba com mim Pronta que farinha, São Simão é um piranha Pronta que farinha, São Simão é um piranha Se quatro jogam pro alto de lado acaba com mim Pronta que farinha Sequência dele, ó Essa é a tropa do São Simão Valeu de mulher, tamo junto, hein Pode, pode, cu de mulher Pinte pro nervoso Pode, cu de mulher Pinte pro nervoso Pode, cu de mulher Pinte pro nervoso Então mulher vai se prepara Vem se jogando pra tropa Então mulher vai se prepara Vem se jogando pra tropa Esse é o mano de mulher Pode, cu de mulher Pode, cu de mulher Pode, cu de mulher Pode, cu de mulher Tá pro piro nas piranha E no outro dia elas voltam Tá pro piro nas piranha E no outro dia elas voltam Sitmo Vem procurem Pirem, piranha Vem fudem Vem sentando com pressão Hoje tu vai dar buceta pra tropa do São Simão A tropa tá preparada pra machucar tua buceta Desce, 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 desce Desce rebolando pros pitbull faixa preta Desce rebolando pros pitbull faixa preta Desce rebolando pros pitbull faixa preta De mulher tá preparado, paca-paca tua buceta Riquelme tá preparado, paca-paca tua buceta O VT tá preparado, paca-paca tua buceta BR tá preparado, paca-paca tua buceta O VT tá preparado, paca-paca tua buceta L.O. tá preparado, paca, 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 paca Mulher vem pra São Simão e os cria te banca Hoje tu vai fuder na onda do Black Lança O meu mundo de mulher é o cara que te banca O Rick é o Q e o GT, só os cara que te banca Hoje tu vai fuder na onda do Black Lança O BR e o GT, só os cara que te banca L.O.I.O. de Bobó, só os cara que te banca Hoje tu vai fuder na onda do Black Lança O RH e o Mangaquim, só os cara que te banca Hoje tu vai fuder na onda do Black Lança Hoje tu vai fuder na onda do Black Lança Vai mulher do xerertão, tança na bala de celeca noção Vai mulher do xerertão, tança na bala de celeca noção Vai mulher do xerertão, na bala de celeca noção Igual a MC Brasa Vem pro São Simão, vem pro São Simão Aperta da braba, fica fumadona Riquelme VT que te leva pra treta E tu peladona entra na piroca De mulher e BR, vem pro que bolado Te leva pra treta e te deixa torta Vai senta na piroca, não importa a cor da xota Vai senta na piroca, não importa a cor da xota O GT, o L.O. que te bota de 4, T.H. Marca aqui que come, tô cozinha Vovó é L.O. que te bota de 4, T.H. Marca aqui que come, tô cozinha Trova da São Simão que te pega bolado E te deixa forte, te deixa forte Vai senta na pistola, rebola no revolve Vai senta na pistola, rebola no revolve Vai senta na pistola, rebola no revolve Ai droga Ai droga Ai droga Ai droga Aquele pico eu vou fazer aquela sequençazinha São Simão, não leve, não leve Esse é o baile do São Simão Usando no céu da maçã Aqui no São Simão Eu vou pegar no iPhone e aciona só a expressão Depois desliga e vem Vem pro baile, vem transar Depois desliga e vem Pro baile, usando no céu da maçã Aqui no São Simão Eu vou pegar no iPhone e aciona só a expressão Depois desliga e vem Pro baile, vem transar depois Tropa do piranha, não tem jeito Me transar O lançado que deixou pensando lento Tem, 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 que que Deixei gozar lá dentro Foi o DJ Mary que me deixou pensando lento Foi a tropa do que deixou pensando lento Tem, 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 que que Deixei gozar lá dentro Não tem jeito, não tem jeito Sequência das faixas rosa Essa é a tropa que não para de me xigar, broto na São Simão e já quero dar Eu vou dar, eu santa, eu vou dar, eu santa, eu vou dar, eu santa Na tropa da São Simão eu vou dar minha buceta Na teta, na treta, não fode sentar mais inteira Na teta, na treta, não fode sentar mais inteira Só na buceta, só na buceta, fica a vontade, cada opa dos faixa preta Só na buceta, só na buceta, fica a vontade, cada opa dos faixa preta Essa é a tropa que não para de me xigar, broto na São Simão e já quero dar Não tô nem aí, se ficar com ela, vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Vai voltar pra mim com saudade da minha xereca Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Me maceta, me maceta, me maceta, me maceta Pai de Dimeirinho, rebenta a minha xereca Olha pro João Simão, vem foder na São Simão Vem foder na São Simão Tá bom, sua frente chegou Agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o volume aí Aumenta as caixas Tamo junto, tamo junto, hein Vem foder na São Simão Vem foder na São Simão Tamo junto, hein MC Nego, mulhetinha Tá lançando pras cachorras Me representando o sexo Desceta no palco com força Depois que ela dá o dois vinho A danada fica louca O dia no bairro São Simão A putaria a noite toda A DJ как pega a visão Tu tem que ver ela sentando Que coisa louca Tem que ver ela mamando Que coisa louca Tem que ver ela rebolando Que coisa louca Descato é perenega pra ser o macete na ponta da rola Descato é perenega pra ser o macete na ponta da rola Ela dá mole pro mano Ricker, porque sabe que ela é da boca Ela dá mole pro mano VT, porque sabe que ela é da boca Ela dá mole pro de mulher, porque sabe que ela é da boca Descato é perenega pra ser o macete na ponta da rola Descato é perenega pra ser o macete na ponta da rola É, os amiguinho que está de PT Se não tiver de vaca ela nem olha pra você Estrepa a boca agora eu tô de pesa De melhor tudo, vendo várias checas E ela tá, está demais Não me queria ir agora Minha missa, você tá só porque eu tô de pistada Minha missa, minha missa, você tá só porque eu tô de pistada Pest, 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 pest Um cliquezinho de toda sexta Um, 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 um Aquecendo, aquecendo, o bando, 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 o bando Aquecendo, 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 vem pra São Simão Aquecendo, vem pra São Simão, baile do Uruguai, baile do São Simão, isso é tropa do piranha Aquecendo, 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 vem pra São Simão, baile do São Simão Fazer aquela última sequência de putaria pra finalizar aqueles 20 minutinhos, vambora Soca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelinho, soca em mim, fode em mim, chupa, chupa meu grelinho O DJ Merim coleciona chata e cozinha, o DJ Merim coleciona chata e cozinha DJ Merim me deixou toda assada, tô apaixonada, aí eu na base da caixa d'água, aí DJ Merim, DJ Merim DJ Merim machuca ela, machuca ela Merim o fode pra caralho, Merim o fode pra caralho, Merim o fode pra caralho Vai de merinho, vai de merinho Vai de merinho É que tu nunca viu? Por que não to aqui falar pô Efe da Bíblia, por que não? Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta no merinho É de quatro e bolão, joga, joga, bunda na pira Joga, 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 bunda na pira irts da Cid Cat Joga, 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 bunda na pira Veio molepo são simão, não se mão São simão, não se mão , ah ah São simão, são simão São simão, seul sim bêbê Veio molepo são simão Os anigos são simão Moja morrinho tatuado De bandido nós é moreno tatuado Com cara de bandido O Deus caiu é um perigo, o RG é um perigo O Deus caiu é um perigo, o RG é um perigo Vai pirangue, vem pirangue, vem pirangue Vai pirangue Vai tentar por favor Vai é bora pra bandido, vai é bora pra bandido Vai é bora pra bandido Patricinha da zona sul que é tudo se envolvendo com o RG Patricinha da zona sul que é tudo se envolvendo com o RG Abusado, tá com o bumbum pegado, moreninho tatuado Conhecido por ela, caixa preta treinado A boca das piranha, o dos caras mais falado Que ele pega bolado, toca tcheca bolado Bota as puta de papo, e dá vários tapão no rabo Que ele pega bolado, toca tcheca bolado Bota as puta de papo, e dá vários tapão no rabo Passa aí no pique, aquela sequencia zendo a bolha Alô RG O cara do campo da bolha, 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 bolha Esse aí é o bão do merinho, do pique do tanto da bolha Bolha, 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 bolha DJ Merinho tá tocando, pega a amizão No barinho da caixa dela, ela assenta com pressão No pique da bolha ela vai no chão Vai com o bucetão no chão No pique da bolha ela vai no chão Vai com o bucetão no chão Vai, vai, senta a lua na cuira Senta a lua na cuira Vai rebolador na cuira Vai, vai, senta a lua na cuira Senta a lua na cuira Vai rebolador na cuira Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode 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 Fode, fode Agora a fucarinha vai começar de verdade Aumenta o volume ali Aumenta as caixas Ooooooooooooooooooooo Rapaz, pô um careca pra sair no pique, ó Ó Ó, posso ser sincero pra tu? Esses dias eu peguei uma pão careca Cabelo curtinho gostoso, cinturinha fininha Falei vão entrar Era segunda-feira de madrugada Tinha que ir né papai Nós não nega fogo Parceiro quando eu levei uma pão careca pra base Ela bota as duas mãos no chão 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 Fica de quatro 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 Ela olha pra trás Ela bota as duas mãos no chão Fica de quatro Ela olha pra trás O que a gostosa não faz As vão careca faz o que a gostosa não faz O que fiquem sabendo que ela faz um fode fode trepa 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 Gostosinho As vão careca vai vai liberado Porra Paz do cabelo grande que morra Marrom de gostosa Bota que não Ai ta machucando As vão careca manda botar tudo ele fica debochando na tua cara E ela vem assim Cheia de tesão Vai passar sarrana e deixa os criatradão E ela vem assim Cheia de tesão Vai passar sarrana e deixa os criatradão Vai passar sarrana e deixa os criatradão Vai passar sarrana e cria tarradão Essa voce a ideia Armão no chão Bota as duas mãos no chão Pra quem não ta ligado DJ Merim Diretamente de São João de Meritim Esse foi o pique de toda a certa Lá no Bailão da São Simão Não tem jeito, lá em Queimados Piquei esse, fé, rapaziada Vou ficando por aqui, ó Merinho DJ, o chefe da putaria Se ligou com média Ha 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 ha